O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, do União Brasil, foi prefeito de Cuiabá, foi presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, agora reunido com representantes do agro de Mato Grosso, e tendo ao seu lado o secretário de Segurança, ele disse, não ousem invadir propriedade alheia aqui no Mato Grosso. Dei ordem ao secretário de Segurança, e o secretário de Segurança balança a cabeça, tolerância zero para esse crime. Quero dizer a todos os matogrossenses que o governo do estado de Mato Grosso terá tolerância zero com qualquer tipo de atividade de invasão, qualquer tipo de atividade criminosa. Determinei aqui ao secretário de Segurança Pública, Roveli, que possa prontamente agir para defender a integridade e a vida das pessoas. Peço a todos que não ousem aqui no nosso estado, porque a tolerância será zero. Vamos trabalhar junto da legalidade, com o Ministério Público, com a Justiça, mas nós iremos defender todos aqueles que trabalham, que produzem, e defendemos o livre direito de reivindicar, de fazer as suas justas reivindicações, porém, sem transgredir a lei e a propriedade daqueles que o têm. Eu comentei aqui ontem que o ministro do Desenvolvimento Agrário está estimulando negociação entre a Suzano e o MST, que invadiu a propriedade da Suzano. Eu perguntei, negociação como? Que negociação? Alguém invade a sua casa, sem a sua licença, sem a sua permissão, a sua revelia, você vai negociar o quê? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.